F.M. Dia Vamos entrar em 2018 assim, vem! Por favor, não vá, escuta o povo mais Deixa eu tentar te explicar Depois te deixei em paz Não foi assim como pensou Não há outro alguém Meu coração sempre foi seu Só que eu de mais ninguém Papo no bar, celular Marios todo mundo tem Pra que me desconfiar Isso é simples entender Mas é assim, é mesmo o fim Sabe, eu não vou te implorar Devo chorar Mas vai passar Canta aí, vem! Quem diz, vão saber Qual de nós dois foi o culpado Quem errou Por favor, não vá, escuta o povo mais Deixa eu tentar te explicar Depois te deixei em paz Não foi assim como pensou Não há outro alguém Meu coração sempre foi Alô, meninas! Papo no bar, papo no bar Papo no bar, papo no bar Amigos todo mundo tem Pra que brigar Desconfiar Se é simples entender Não há outro alguém 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 O que fazer Se você sabe Então me diz Se você sabe Não há outro alguém O tempo passa Correndo anda feia O nosso jeito Dizem se estressar E sempre que o povo pedia A gente já ia Ao pódio Conceito de amar Igual no pavo Que você cometa E tem saudades Mas não vai ligar Sempre que a porta arrebenta FM, o dia Canta aí! Eu sei que você sabe Com as amigas Perdedos de mal Poxinetes Mas chora com fotos antigas Sozinha, trancada Em casa Assim que você sabe É só me fazer o sinal Chama o Ruanzinho Eu vou com o fogo Pra tudo voltar Não dá um mal Eu sei que você sai Com as amigas Perdedos de mal Na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha, trancada Em casa Assim que você Faz o sinalzinho Aproveita Chama o Ruanzinho Eu volto de mal Pra tudo voltar Não dá um mal Bagote Vamos bagotear FM, o dia Vem, ó Você dorme de mal Mas acorda de bem Quando eu te ligar Mas não quer me atender Aparente Tenta te entender Você sente saudade Se eu não te preocupo Você pede um giro Só pra te agradar Nada a ver O teu jeito de amar Cidade vem o quê? A gente faz amor Cidade mal Eu fico sem calor E eu já sei Onde isso vai dar Eu aqui sem dormir E você ia chorar Logo depois Lá vem me procurar Se arrependeu Diz que vai mudar E lá vou eu De novo a me entregar Nesse amor bipolar É vontade que dá Vem que vem E você fica Fica nesse vai e vem É melhor ficar de bem Estilo X É vontade que dá E você ficou Tá de sacanagem Fica nesse vai e vem E nem melhor ficar de bem Bate na palma da mão Na palma da mão Vem, vem, vem Alô, chiletes Vamos que vamos Lê, lê, lê Lê, lê, lê Vamos lá Lê, 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 lê Olha a edição É da FM Dia Lê, 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 lê Lê, lê, lê Estilo X Lê, 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 lê Tô no mesmo lugar Tenho as mesmas manias Ainda durmo depois Que clareia Kelly e Jorge Qualquer hora vai lá Depois do meio-dia Pra notar como a casa tá cheia Cheia de saudade de você Cheia de um vazio abrasador Cheia de me ver e não te ver Circulando pelo corredor Tudo fica feio sem você Vira água e sal qualquer sabor Sua arco-íris degradê Tá aí, colou Bota a cor na nossa vida De novo, de novo Bota a cor Bota a cor na nossa vida Eu morro, eu morro Entre e vê se fica agora Pra sempre Pra sempre Dá um jeito, bate na palma da mão Estiletes, como é que é? Vai! Lê, 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 lê É roda de samba da FM o dia Edição especial de milhão De que valeu a gente separar De que valeu me expulsar da tua vida Eu sei que não devo, mas não vou negar Quando você arrepia, arrepia Arrepia o corpo todo gostosinho Dá uma onda de... Alegria quando eu lavo, quando tá na minha frente Mas quando você tá longe A tristeza é permanente Teu sorriso se esconde Quando o chão não responde Coração fica doente Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez Pro resto da vida estilo X? Será que a gente tem posição Viver um outro bom, não vai ser Eu vou confessar que não Tô na tua mão, não quero despedida Será que a gente fica no talvez? Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente fica no talvez? Pro resto da vida Será que a gente fica no talvez? Viver um outro bom, não vai ser Eu vou confessar que não Tô na tua mão, não quero despedida Não, não quero despedida Tô sofrendo de amor Mas dizendo a verdade E agora que eu sou merecedor Da tua fidelidade Mas pra ser a mulher Mais feliz nesse mundo Basta acreditar Meu sentimento é profundo Viver E a razão de viver Tá focada em você Meu coração é todo seu E quando a gente quer Basta dizer sim Então conta pra mim Que eu tô querendo Se é essa vontade Como é que é? Lembro da gente se amando embaixo Do chuveiro, do chuveiro, do banheiro No chuveiro, do chuveiro Essa é a roda de samba Com o chuveiro Como que vão Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Lembro da gente se amando Embaixo do chuveiro Cadê tão? O banheiro, do chuveiro Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar E na hora que eu tô querendo O banheiro Você deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Vem! Eu tava triste Tristinho Mas sem graça Que a top model Magrela na passarela Você está ouvindo Roda de samba Da S.N.O.T. Solidário Que o paulistano Que o canastrão Depois que cai o pano Tava mais bobo Tava mais bobo Que banda de rock Que o palhaço Do circo gostó Mas só ontem Eu recebi um telegrama Era você De Aracaju Ou do Alabama Dizendo O nego Sinta-se feliz Por quê? Por quê? Porque no mundo Tem alguém que diz O quê? Que muito te ama Ai que tanto te ama Que muito, muito te ama Ai que tanto te ama Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho E desejar bom dia Te beijar o português na padaria Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho E desejar bom dia De beijar o português na padaria Por isso hoje eu amarei com o mamãe, oh mamãe, oh mamãe Eu quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu Por isso hoje eu amarei com o mamãe, oh mamãe Eu quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser papai Quem gostou bate palma por favor O nome dessa canção se chama Recomeço É a nossa nova música de trabalho Disponível no nosso canal do Youtube Grupo Estilo Estilo Oficial, hein As nossas estilhas já sabem cantar Recomeço, será? Roda de sonho, banda FM, um dia Aproveita que a gente tá ao vivo pro mundo inteiro Vem, oh Eu conheço desses medos Também sinto eles aqui Medo de deixar o amor falar Medo de se permitir O passado deixou mágoas, nada foi como de fadas Mas não podemos julgar o amor ruim Se o corpo me derrubou, te endereço, tudo bem O que começo eu sei Agora que te encontrei Olha essa afinidade Entre a gente, não dá pra negar O amor chegou de um jeito diferente Pra somar Se o passado foi errado Agora é hora de acertar Jogo os meus medos no chão e abro Meu coração Estilo X No passado deixou mágoas, nada foi como de fadas Mas não podemos julgar O amor ruim Se o corpo me derrubou, te endereço, tudo bem O que começo eu sei Agora que te encontrei Olha essa afinidade Entre a gente, não dá pra negar O amor chegou de um jeito diferente Pra somar Pra somar Se o passado foi errado Agora é hora de acertar Jogo os meus medos no chão e abro E abro pra você Olha essa afinidade Entre a gente, não dá pra negar O amor chegou de um jeito diferente O amor chegou de um jeito diferente Pra somar Se o passado foi errado Agora é hora de acertar Eu jogo os meus medos no chão Kelly Jorge E abro pra você Meu coração FM o dia Coração Coração Toda abraça é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado Oh 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 Sou um sonho, sonho acordado, pensando em você Eu não me canso de te amar, não vejo a hora de chegar o dia Anoitecer na sua companhia, eu e você querendo se parar Amar, 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 amar você Eu juro, eu não te amo pouco, eu amo muito Se quiser ouvir mais alto, vou gritar bem lá do fundo Eu juro, eu não te amo pouco, eu amo muito Se quiser ouvir baixinho, vou falar um omitinho Eu te amo demais Eu comprei pra você um cordão com a primeira letra do meu nome Só pra te fazer lembrar de mim Toda vez por acaso eu olhar cruzar o espelho Eu sei que meu sorriso passa como um fim mudou na tua mente Eu sei Passei o tempo que foi você e eu E aí? A combinação perfeita, tipo queijo, goiabada Racionais e loucos, muito louco Nada pode separar o que Deus une Eu não preciso mais Só quero correr atrás Vem pegar meu coração na mão de outra vez Estilo X Estilo X Estilo X Estilo X Você tem que abrir mão de mim pra ficar bem Cansei de farra Curtir a madrugada Eu já não vou passar pra mim Agora eu quero Agora eu quero só você Só você Agora eu quero Só você Só você Um convite especial pras mulheres que estiveram solteiras, hein? Só elas Ó Um samba não pode parar Roda de samba da F&M o dia Te vendi um sonho novo E aí? Precisando Descensa Vou te perguntar de novo E aí? Essa é minha namorada De rolê pela cidade Falou ferrugem Aquele abraço, irmão Tamo junto sempre Como é que é, vem? Eu tenho sonhos e Algo mudou em mim Depois daquele beijo que me deu Me sinto adolescente Quando você chega mais perto de mim Nunca me sentia assim Nunca me sentia assim E vou até o fim Como é que é, vai? Conheço o amor na minha X ou X Acho que essa vez é pra valer Já pensou? Já pensou no dia de subida Nós dois dormindo de conchinha Só falta você me responder Conheço o amor na minha Acho que essa vez é pra valer Já pensou no dia de subida Nós dois dormindo de conchinha Só falta você me responder Que essa é minha namorada Joga a mãozinha pra cima e vem E vem pra roda de samba Da FMU Tigger E aí? Se não te propor a gente nem se fala Tô vivendo tão distante do teu mundo Eu não tô gostando, dá pra ver na minha cara Eu tô inseguro Sega bem quando o seu amor perdeu a tara Muita logo, pois você pra mim é tudo Vou te procurar, agora é tudo ou nada Já não posso esperar nenhum segundo Eu que nunca pensei Eu te apertei Mas hoje me vejo assim Sofrendo demais Eu estou andando triste pela madrugada Perdido sem saber o que fazer Eu estou sem você Buscando uma razão pra te esquecer É a lua cheia toda iluminada Eu lembro as nossas noites de prazer Eu estou sem você Será que a gente pode se entender? Roda de samba da FMU Tigger Música Vem a minha mente, vai que de repente a gente tá pensando igual No sofá da sala, energia surreal, aqui dentro o amor, lá fora é temporal Vem a minha mente, vai que de repente a gente tá pensando igual No sofá da sala, energia surreal, aqui dentro o amor, lá fora é temporal Oh, 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 oh E aí, vou dar a notícia aqui, exclusiva, posso? Essa próxima canção se chama O Amor Se Intrometeu É a faixa 2 do nosso disco E tem a participação do Imagina Samba, hein? Vem aí, o amor se intrometeu Se eu tivesse o dom de ler o futuro e prever você Mudaria o meu destino só pra não te conhecer Se eu pudesse interditar o caminho que te trouxe aqui Seria mais fácil eu não te amar do que viver Sem ti Sei que é proibido te querer O que eu posso fazer Se eu me apaixonei na hora errada por você Outros lábios tocam os meus Outro provo os beijos seus O amor sem compreender Como é que eu faço pra deitar com ela e não querer você Se eu te imagino aqui na hora do prazer Tá tudo errado pra nós dois Olha o que a vida nos propôs O amor sem compreender O pior é que vale Sei que é proibido Sei que é proibido te querer O que eu posso fazer Se eu me apaixonei na hora errada por você Outro lábios tocam os meus Outro provo os beijos seus O amor sem compreender Como é que eu faço pra deitar com ela e não querer você Se eu te imagino aqui na hora do prazer Tá tudo errado pra nós dois Tá tudo errado pra nós dois Olha o que a vida nos propôs O amor sem compreender O amor sem compreender O pior é que vale Valeu, valeu, valeu Como é que eu faço pra deitar com ela e não querer você Se eu te imagino aqui na hora do prazer Eu te imagino aqui na hora do prazer Quem é que eu faço pra deitar com ela e não querer você Olha o que a vida nos propôs O amor sem compreender O pior é que o amor sem compreender O pior é que vale O amor sem compreender E agora nesse momento a gente vai fazer uma homenagem ao nosso mestre que está se recuperando Eu queria que vocês, por favor, dessem uma salma de palmas para o mestre Arlindo Cruz E aproveitar e mandar alô para o Arlindinho que está ouvindo Alô Arlindinho, toda a família do nosso mestre Se Deus quiser vai dar tudo certo, já está saindo dessa, já está melhorando Olha por dentro de nós, nosso amor terminou no deserto Você vem me condenar, sabe que vou também Olha por dentro de nós, no jardim já morreram as flores Nossas fotos perderam as cores, nossa cama está tão vazia Chega da cala frio no corpo, quando lembra o teu cheiro, o teu gosto Rosto e a faca que a gente fazia Onde foi nossa magia, nosso mundo encantado Foi sofrendo lado a lado, que o amor se acabou Chegamos ao fim, tá doendo sim, eu chego a perder a voz Só resta chorar e se lamentar pelo que restou de nós Chegamos ao fim, tá doendo sim, eu chego a perder a voz Só resta chorar e se lamentar pelo que restou de nós Chegamos ao fim, tá doendo sim, eu chego a perder a voz Só resta chorar e se lamentar pelo que restou de nós Em Madureira Em Madureira Em Madureira Em Madureira Em cada esquina o pacote voltar Em Madureira 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 Salve, salve Arlindo Cruz Salve o Samba Salve Estilo X Salve o nosso mestre Lor Lindinho Roda de Samba da FM Odia Gostou, bate palma por favor Muito bom Tchau, tchau Tchau, tchau Palma da mão É Eba Mais uma música É Roda de Samba da FM Odia Se você deixar eu posso ser o seu amor Fechado contigo eu vou muito mais além Geralna a turma tá jogando ao meu favor E nessa disputa eu não vejo mais ninguém Se você deixar eu posso ser o seu amor Quero ficar contigo Nos tempos de criança Pra entrar na dança Era tão difícil de se resolver A mina tinha escolha e o seu prestígio Vai pro lado A Ou escolhe o lado B Mas eu fui entendendo Aos poucos reparando Que você não era de se misturar A vida foi passando A vida foi passando e eu guardei comigo Aquela bela frase Que você falou Que a gente só encontra a felicidade Quando se tem de fato um verdadeiro amor Meu coração bateu mais forte Agora eu quero Uma chance pra provar Como é que é X ou X Se você deixar eu posso ser o seu amor Fechado contigo eu vou muito mais além Geralna a turma tá jogando ao meu favor E nessa disputa eu não vejo mais ninguém Se você deixar eu posso ser o seu amor Quero ficar contigo Quero ficar contigo Se você deixar eu posso ser o seu amor E nessa disputa eu vou muito mais além Geralna a turma tá jogando ao meu favor Que você me satisfuna eu vou mais além Estilo X Se você deixar eu posso ser o seu amor Quero ficar contigo Contigo, quero ficar contigo Agora vamos lá atrás, aonde tudo começou, hein? Alô, estiletes! Toda vez que eu te vejo, não consigo disfarçar Meus olhos, a boca, teu corpo desejo Se um dia eu conseguir chegar, eu vou te convidar Pra curtir um pagode do bom Quando você perceber, meu samba pegou Vem na dancinha, na dancinha, vai, vai Pro lado e pro outro, curtir na batucada Volta pra casa, só não fiz nada mais jogado Embaixo, em cima, o corpo se sacode Vem nessa levada, vem curtir nosso pagode Vem, 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 vem Vem nessa levada, vem curtir nosso pagode É nesse estilo que eu vou Como é que é? Vai, vai! Estilo X Estilo X Estilo X Estilo X Quem tá solteiro, bate na palma da mão Chega, neguinho, que a hora é essa Vem, que essa festa é maior a sua ação Quem tá solteiro, bate na palma da mão Esse é o clube dos solteiros e Rafinha Chega, neguinho, que a hora é essa Vem, que essa festa é... Alô, Manaus! Se liga que o nosso circuito é moda A estrada livre pra vir desfilar A gente é quem manda na festa E acompanhado não pode entrar Mas dá problema, quebra o esquema Aqui o lema é sem caô Aqui o lema é sem caô É farra bebida a noite inteira O clima intenso de azaração É beijo na boca, mas sem compromisso E quem provou disso já sabe que é bom Aí já viu, né? Eu vou com tudo Daquele jeito eu vou Eu pergunto e vocês respondem, tá ok? Ó, quem tá na pista? Ei! Quem tá querendo? Ei! Dá um gritinho Ei! Eu tô sozinho Ei! É o clube dos solteiros Vem, bate na palma da mão Palma da mão Grita solteiro, bate na palma da mão Chega ninguém, que a hora é essa Vem, que essa festa é maior zoação Quem tá solteiro, bate na palma da mão Vai! Quem tá solteiro, bate na palma da mão Chega ninguém, que a hora é essa Vem, que essa festa é maior zoação Vem, que tá solteiro, bate na palma da mão Vem! Quem tá solteiro, bate na palma da mão Chilo X! Chega ninguém, que a hora é essa Gostosinho, gostosinho Gostosinho Quem tá solteiro, bate na palma da mão Quem tá solteiro, bate na palma da mão Chega ninguém, que a hora é essa Vem que essa festa é maior a sua ação Quem gostou faz barulho Vamo mudar o clima, só pra quem curte Um clima diferenciado, o estilo X gosta muito, hein Vem É roda de samba da FWD Tchau, 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 tchico, 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 come on Menina, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora, te espero lá fora, então deixe-me ir Um dia eu te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão Solta, minha mão, que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Se eu soubesse que era assim, eu nem vinha Eu tô bebendo champanhe, catando latinha Mas tive que perder pra aprender Dá valor pra você entender seu amor Mas não quer ser mais minha Todos que não me querem por perto Mas desolhando nos meus olhos Desculpe se não fui sincero, mas A vida aqui eu levo, erros lógicos Óbvio, cada letra em rap é um código Sórtido, psicografado, som sólido, súbito Nunca fui de fazer som pra público Peço meu universo, peço que entender meu mundo A gente briga por bobeira demais A gente vira o tempo, vira por bobeira demais O amor é bandeira de paz, mas se não der vai em paz Vendo perto, vive, quero viver, ensinar e aprender E linda eu sigo com você, você mais tem que entender Eu tentei, a vida é curta pra chorar Eu falei pra mim mesmo enquanto eu chorava outra vez Eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes do café Que é pra não te acordar, sei que não sou nem o Dom Juan Sou todo errado, mas tão certo que você me quer Eu vou ficar, mas vou pela manhã E sem me despedir, vou antes do café Que é pra não te acordar, sei que não sou nem o Dom Juan Vem, vem! Ei amor, sei que tá tão difícil de eu falar de amor Tô de áudio e rancor Eu preciso muito te falar Ei amor, eu tô contigo independente do caô Cê sabe que aonde você for eu tô E já passou da hora da gente se encontrar E se amar, negar Cê sabe que contigo nada vai me abalar A viagem é louca, então faça mala Vai vir mais positiva, não fique mandala Esse papo de que eu sinto tão difícil Se eu te inventaria tão triste Mas cai tão bem quando se trata de você Vem comigo, cê não vai Vem baixinho, xilogido, eu quero vir A FM, o dia cantando, vai F.M, o dia F.M, o dia Oh, 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 oh Notizem claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Deixe-me Não vou me despedir Porque dói Não vou brigar pra ficar Eu quero estar contigo e sem ti Ser seu e só Sem ter que justificar O tempo em que eu sumi Seja o que Deus quiser Alguém gosta aqui de Rael da Rima? Rael da Rima? Alguém? 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 Aqui a música não para Aqui a música não para E ela tem cores, cubas, sabores Coisas que seduzir Eu levo flores, som de cantores E ela ama ouvir Se der minha hora, preciso ir embora Mas ela me impede De um jeito louco, ficar um pouco Sou incapaz de ir Não vou Não, 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 não Venci Eu fiquei envolvido Falandro era inevitável Eu não me envolvi Ela é inacreditável Você tinha que ir ver Queria que essas pretinhas Podem vir aqui Tadinha meio modeletezinha Na pegada francesa Veio a simplicidade Que é difícil sim ter E essa gacidade Que é difícil sim ter De palavra xiu Gosta de calor E como vai tomar o vinho Que é brindade, sante A gente se combina A gente tem tudo a ver Se é coisa do destino Eu já não sei te dizer E é conhecido Através do conhecido Ela é prima do Jaquinho Que eu trombei no rolê Ela tem cores, cubas, sabores Coisas que seduzir Estilo X Eu levo flores, som de cantores E ela ama ouvir Como que foi? Amém Se der minha hora, preciso ir embora Mas ela me impede De um jeito louco, ficar um pouco Sou incapaz E não vou Não, 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 não Envolve não Fiquei E ela tinha uma mania De cansar assunto Dizia que amor, ciúme Era um conjunto Pedia pra eu valorizar As crises de ciúme dela O ciúme dela Subisse o amor Também subia junto Curtia Corpela Revista Novela Revista Corpela Revista Favela Com a sinistra Ela Francista E pela Lia Sérgio Fazer A fã de Tá pensando que ela é Passa o rapaz Ela não é daquelas minas Tanto fez, tanto faz Nunca vi naquelas De mais alguns anos atrás Nem combina com as mulheres Fugadas E se o mano Tirada Ela vem com as culpas, sabores Coisas de ser F E eu derrubo O que é isso? Coisa L, tá? Coisa L esse negócio Se a minha hora Eu preciso ir embora Mas ela me impede De um jeito louco Ficar um pouco Sou incapaz Vem Não vou Não, 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 não Fiquei Envolve não Fiquei Envolve não Não, 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 não Fiquei Envolve não Estilo X Fiquei No pagode, é, vai E ela quer, 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 quer Ela quer, 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 quer Ela quer, 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 quer Vai, Bertão E ela quer, 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 quer E ela quer, 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 eu fiquei envolvida Tem bamba e tem samba Roda de samba da FM o dia Ai, eu tô me sentindo péssima por atrapalhar, cara Que dor no coradia com o estilo X Obrigada, gente Recomeça ao vivo na FM o dia Alô meninas, canta juntinho com a gente, velho Roda de samba, tá aqui no dia Eu conheço bem seus medos Também sinto eles aqui Medo de deixar roubar Medo de se impedir O passado deixou mágoas Nada foi ponto de fadas Nós não podemos julgar o amor ruim Se o cumprido errou de endereço Tudo tem um recomeço, eu sei Agora que te encontrei Olha essa afinidade entre a gente Não dá pra negar O amor chegou de um jeito diferente Pra somar Se o passado foi errado Agora é hora de acertar Joga os meus medos no chão e abre o quê? Kelly Jorge, meu coração É fim meu dia O passado, o passado deixou mágoas Nada foi ponto de fadas Mas não podemos julgar o amor ruim Se o cumprido errou de endereço Tudo tem um recomeço, tudo tem um recomeço E abro pra você Olha essa afinidade entre a gente Não dá pra negar Não dá pra negar O amor chegou Obrigado a todo mundo ligadinho Na FM, o dia, na roda de samba Até a próxima Até a próxima, se Deus quiser O passado foi errado É hora de acertar Joga os meus medos no chão e abro E abro pra você Meu coração Tchau, 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 gente